Olá, riquezas! Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. E pra esse vídeo eu separei quatro dicas que vão te ajudar a começar a construir a sua riqueza ou a turbiná-la ainda mais. Tá chegando aqui no canal, ainda não se inscreveu? Eu te dou um tempinho, faça isso agora, por favor. Acompanhe o nosso canal, ajude ele a crescer e a gente oferece sempre vídeos muito legais pra te ajudar a enriquecer de uma forma simplificada. Também já deixa o seu like aqui pra apoiar o canal, isso ajuda muito e eu agradeço demais. Existem vários truques, várias dicas, várias coisas que vão te ajudar a enriquecer de verdade. E eu vou sempre separando algumas coisas aqui pra ajudar vocês a construir de verdade a riqueza de vocês, porque eu acredito sim que todo mundo consegue enriquecer. Hoje eu separei quatro, quatro que vão agregar muito aí no seu dia a dia, inclusive você continua aqui. Tem mais vídeos que te ajudam com outras dicas e eu ainda vou voltar com novas, vou deixar todos os links aqui no box de descrição. Então aproveite que é de graça. A primeira dica é, olhe pra onde você quer chegar. Quanto mais claro você tem aí na sua mente o objetivo que você quer alcançar, como, quando, quanto custa e tudo mais, mais fácil fica de você realizar isso tudo. Então tenha claro aí o que você quer alcançar nos próximos cinco anos. Quais são os seus objetivos no ano que vem, daqui dois anos, em cinco anos, como você quer a sua vida. Então quanto de dinheiro você quer alcançar até lá, quanto de patrimônio você quer ter construído. Quanto mais claros os seus objetivos, mais fácil de você alcançar. Então tenha, use seus truques aí, as suas maneiras de, o painel de visualização, agenda, aplicativos no celular, no computador, que te ajudem a elaborar todos esses seus objetivos. Quanto mais claro que você consiga enxergar. Se você precisa desenhar, recortar, pintar, recolher imagens na internet que te ajudem a materializar esse seu objetivo, tenho certeza que vai te ajudar muito a construir a sua riqueza. Dica número dois, crie seus próprios truques mentais. O que é isso? Definir aí, na sua vida, de acordo com a sua realidade, alguns atalhos mentais para te ajudar nas horas de determinadas decisões e resistir determinadas tentações. Então coloque números, valores que você se determina a gastar e não mais que isso em determinadas áreas da sua vida. Por exemplo, não gastar mais que 200 reais no mercado, nas compras semanais. Não gastar mais que 150 num par de sapatos. Não gastar mais do que 50 reais no barzinho no final de semana. Essas coisas assim. Os valores são fictícios porque depende da sua realidade, né? Quanto você gasta no mercado, o que é caro, o que é barato num sapato para você e o que está de acordo com o seu orçamento de permissões. Eu posso mesmo? Bom, eu já tenho lá na primeira dica meu objetivo claramente definido. Eu já sei como eu quero estar financeiramente falando daqui cinco anos. Então, por exemplo, quanto que pagar num par de sapatos vale ou não vale a pena? Quanto já é desperdício? Quanto vai me deixar mais longe dos meus objetivos? Então, por exemplo, também vale a pena comprar mais de um par de sapato por mês? Não comprar mais de um par de sapato por mês. E no máximo de 150 reais. Então, cria aí seus truques mentais para ser atalho na hora que você estiver diante de uma tentação. Peraí, quanto que eu defini mesmo que eu pagaria por um sapato? Viva como um rico secreto. Gente, tem um livro que é O Milionário Mora ao Lado e ele fala muito sobre isso. A maioria dos milionários, eles não ostentam. A gente não sabe identificar só pela aparência. Então, assim, eles não moram em mansões, eles não têm carro do ano, eles não andam com a melhor marca e tal. Por quê? Porque eles cultivam a riqueza deles exatamente desse jeito. Vivendo com simplicidade, que é uma das coisas que a gente gosta muito aqui no canal. E vivem como um rico secreto. Não saem assim, estampado. Sou um milionário, tenho muito dinheiro. Por quê? Eu ando com uma marca aqui, eu ando com uma bolsa de marca, eu ando com meu carro X, eu moro no bairro tal. Não que isso seja um problema. Mas um dos atalhos para enriquecer é exatamente viver como um rico secreto. Uma vida financeira saudável, com dinheiro que sustenta e suporta os seus gastos. E você com tranquilidade financeira. Essa é a verdadeira riqueza. Então, se você pode bancar a sua mansão, o seu carro do ano com folga no seu orçamento, por favor, faça isso. E se for o seu objetivo, é claro, se isso te deixar feliz, cada um sabe o que é melhor. Mas, com certeza, um atalho para a sua riqueza é viver como um rico secreto. E a quarta e última dica desse vídeo é planeje a sua aposentadoria. Então, quanto mais jovem a gente é, menos a gente quer pensar nisso ou se preocupar com isso. Ah, isso é algo que eu penso amanhã, depois eu vejo, está tão longe. E se eu chegar lá, de repente eu nem chego. Enfim, talvez isso seja um grande erro que você está cometendo agora. E que vai impedir que você construa a sua riqueza, que você tenha tranquilidade financeira. E possa usufruir do que você está plantando hoje. Porque a sua aposentadoria, por mais que ela esteja distante, ela vai chegar. E se se depender do INSS, ferrou. Então, você vai ter uma vida miserável lá no futuro, se deixar de pensar nisso agora. Então, vale muito a pena. Essas eram as dicas que eu tinha para te ajudar a construir a sua riqueza. Se você ainda não tem nada, não começou a fazer nada ainda. Essa é a hora. Se você já começou, vale a pena turbinar. Deixe um like aqui se você curtiu esse vídeo. Compartilhe com os amigos para a gente conseguir enriquecer esse país. Agradeço demais a sua audiência, a sua companhia. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo. E bora enricar.